Amor! Desce? Ó! Uuuuh! Uuuuh! Amor, imagina aqui que tá pesado. Pra que que você usa as coisas? Amor, tá uma promoção lá dentro incrível. Comprei aqui ó, da Zara. Só tinha em 42. Prova isso aqui mesmo. Calma aí, tem loja lá dentro, Vanessa? Ih, Alô, peraí, meu salto. Deve ter ficado na praça de alimentação. Eu vou voltar lá pra pegar. Praça de alimentação? Dentro desse Togoágua? É, lá dentro! Volta aqui, Vanessa. Peraí, eu já volto, vou voltar. Vanessa, vem cá, Vanessa. Vem cá, Vanessa. Vanessa! Volta aqui, Vanessa! Ô, Vanessa! Vanessa, achou? Paula, eu conheci uma pessoa. Que pessoa, Vanessa? O nome dele é César, a gente tá junto. Como é que vocês estão juntos? Paula, olha só, você tem que ser forte. Aconteceu. Eu tava no tubo, a gente passou pela primeira curva. Ele me pegou na boia dele, me levou pra gente. Eu tava carente, eu tava mal. Eu exagerei no vinho. Quando eu vi, foi! Aconteceu! Eu me apaixonei. Você tá de enganagem comigo. Tá. Eu sei. Vamos fazer assim. Eu vou chamar o César aqui. Nós vamos conversar uns três que têm adultos. Não, trouxe ninguém. Só fica aqui. Vanessa! 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 Que louco! Você veio! Não acredita! A gente não tivesse recebido o nosso convite! Gente, eu caralho! Tá tão bem dela! Amor! Mas você era onde, gente? A gente criou na review! Foi incrível! Conseguiu um salão de festa! E a família não faz de um fã que eu conheço! Maravilhoso! As domínias! E essa filha? Assofílias! Tá falando que foi isso? É o que acontece pro irmão! Eu não conheço cara que eu não conheço. Aaaaaaaaaaaaaaay! Meus pais conseguiram um convicado incrível lá na review. Estão super felizes! A gente quer te convidar pra ser padrinho! Ah, madrinha, caralho, ali é minha mulher. Porra, Vanessa, pirou, caralho. Eu dei você também, tá? Eu não quero saber. Volta aqui, caralho. Volta aqui. Volta aqui, caralho. Volta aqui. Volta aqui, caralho. Vanessa. Vanessa. Ah, meu Deus. Vanessa. Amor. Amor, desculpa. Amor, volta pra mim. Calma, tá tudo bem. Eu não devia ter te trocado. Amor, a vida dela dentro é muito difícil. Você não enxerga as coisas direito, sabe? Eu tobo água, né, Vanessa? O César mudou muito nesses últimos anos. Ele derrava suas crianças. Crianças? Vocês tiveram filhos, Vanessa? Não, Paula, as crianças toboá-lo. Calma, tá? Mas vai ficar tudo bem. Caralho! Volta aqui! Eu não sei por que eu peguei isso. Eu nunca entendo mesmo. Portugal é muita cidade de MC. Mas a gente tá perdido, não tá? Não é perdida. Eu acho que já passei aqui mesmo. Vamos perguntar alguém. Não pergunta o que é isso. É complicado. Mas já tá ficando tarde, a gente não conhece esse lugar, não sabe se é perigoso. É complicado. Oi! Oi! Uh... First time Europe. É... Nice to meet you. I'm Cláudio. Prazer. Vai ser complicado. Uh... We lost. Help, please! Help us! Os senhores são brasileiros. Como é que vai ser isso? Pera, pera, deixa comigo. É... Muito gusto! Você sabe onde fica a Torre de Belém? Belém Torrecita! Torre de Belém. Torre de Belém. Torre de Belém. Ele não vai saber nunca. Torre de Belém. Torre de Belém. Torre... De Belém. Belém. De Belém. Foi o que eu disse. Torre de Belém. Não vamos conseguir. Aqui vai ser difícil. Ah... Torre de Belém. Left, right. Where? Go. Os senhores vão aqui ao fundo desta rua. Ah... E deixem a Torre de Belém. Um deve ser daqui. Ele deve estar perdido também. Uh... You born. I... Brasil. Futebol. Caipirinha. Ronaldo. Rivaldo. Go! You. Eu sou de Lisboa. Sou mesmo de Lisboa. Ele... How are you in fine tanks? Não, entendi. O senhor fez uma pergunta e respondeu a mesma pergunta. Tá bêbado, amor. Vamos embora daqui. Estou ficando com medo. Pera, calma que dá. Uh... The... The clock. The time clock. What? Donde la hora le tempo? São duas e meia. Português é tudo burro, amor. Vamos embora. Pera aí. Calma que a gente faz uma amizade e ele dá uma carona pra gente. Legal. Nice. Uh... Uh... Sport like? Sim. O que isso tem a ver? Uh... I'm... Como é que é motorista? Eu falo condutor. Condutor. Uh... Uber. I'm... Uh... O motorista Uber. Uh... My favorite color is yellow. Eu não falo muito bem inglês. Eu falo a vossa... Ih, ele tá tentando enganar a gente. Senhor... Fala inglês. Sim. Fala. É só pra explicar-lhes onde é que é a Torre de Belém. Uh... The Belém Tower. Lembrei. The Belém Tower. Ok. Torre de Belém. You just turned right in that square and... Ele sabe. Tá enrolando. Eu falei. Era pra ir pra Miami. Lá todo mundo fala português. Olha isso. É feio. Tá no México. Você não sabe se a pessoa no México faz... É alguma coisa. De repente quer dizer outra coisa. Não fala. Que besteira. De repente no México quer dizer uma coisa e é outra. Deixa eu me dar pra dar um taco? Claro. Tudo bem, querido? O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu vou dar um dinheiro pro homem? Mas por que vai dar dinheiro pro mendigo mexicano? O que? Ele tá com fome, Julio. Ih, mas nunca ajudou os cracudos brasileiros. Vou ajudar os cracudos deles. Gente, mas eu não posso ter pena do mendigo porque ele é mexicano. Sim, porque você não sabe a procedência dele. O que é isso, Julio? Tá com fome quanto? Não, faz isso. Fala aí, já comeu hoje? Pelo visto, sim. Dos três. Hambre dos três. Donde? Tu mora. Aqui. Aqui. No banco. Ele é o Carlos Alberto de Nóbrega agora? Não. Confudido ele é. Tá chorando mesmo. Mas no Brasil tá cheio de mendigo fedendo a merda. Tu nunca nem se importou. Julio, ó. A gente vai voltar pro Brasil. A gente vai dar dinheiro pro mendigo da praça. Pronto. Tá bom? Esperanto isso. Põe lá na minha se querem. Vai dar mais ou vai dar menos? Do quê? Do que vai dar pra ele. Pro mendigo da praça, no Brasil. Mas, Julio, eu vou dar igual, Julio. Aí é que não pode ter que dar mais. Por quê? Porque mendigo brasileiro é mendigo nosso. É mendigo pentacampeão, lava jato. Mendigo é mendigo, Julio. Mendigo é mendigo aonde? Esse mendigo com cara boa, saudável, gringo, fala espanhol, mora no México com a carinha saudável, gordita aqui, ó. Mendigo branco. Isso aqui é classe média. No Brasil dirige Uber. Não, eu... Eu não mais hablo espanhol, hein? A veces... Tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu não vou dar dinheiro pra esse, pra aquele, pra nenhum. Tá, nem pra você, Julio. Que isso, peraí. O que vocês estão dizendo? Estamos dizendo que no Brasil as pessoas são mais fodidas. Estamos mais na merda do que vocês, entendeu? Ah, sim, na merda. Não, mas isso também depende do barrio. Porque há barrios mais de merda que hoje. No Brasil não tem nem barrio, é amontoado de gente. Povoado. Mas eu trago lastimada a perna, por isso... Lastimada a perna. Olha essa perna boa dele, vai daqui até o fim, ela que levanta. Ela estica. É. Ela estica. E não é alongado. Mas daí é um ioga. Que aí é de graça, tem na praça. O brasileiro não tem nem perna, tem trombose nas ruas, cortou e anda de skate. Tenho quatro hijos, enfermos... Oh, meu lindo, é que no Brasil, mendigo brasileiro, quatro filhos é só na primeira ninhada. É, e o menino que mora ali embaixo da Marquês, lá de casa? Tem seis irmãos só a par de mãe. Dos que vingaram. E olha que tem mais um que eu não tô nem contando. É, que não vai vingar. Esse a gente não acredita que vai e não vai chegar. Você vai nascer, por favor. Por favor, ele é educado. Esse aqui dá vontade de levar pra casa. Não pega! De gostoso, coiê. Não tem isso. O mendigo brasileiro chega cuspindo saliva contaminada. Você tá parecendo, no máximo, um tecladista do Los Hermanos. Se me vender poesia, eu compro. Pelo visto, não. Vamos. Você foi duro com... Não fui duro. Não é duro comigo, a gente vai comer. Jorge? Opa! Você não entrou de férias ontem? Entrei, tô de férias, ué. E o que você tá fazendo aqui? Curtindo minhas férias aqui, você? Tô trabalhando. Pô, Deus me livre. Vem que fala essa palavra perto de mim, pô. Deixa eu curtir minhas férias em paz. Por que você não vai pra outro lugar, cara? Tô descansando, tô relaxando. Tô até pegando um solzinho aqui. Sol aqui dentro? Tem lugar melhor pra pegar sol do que esse escritório? Lugar arejado, cheio de janelão. Pra ser até protetor. Jorge, você não acha que você tem que relaxar? Ano passado você tirou 15 dias e você pegou um frilo de ajudante de pedreiro. Não, não. Esse ano ninguém vai me mandar fazer nada. Bom, então tá. O caramba! Desculpa aí, viu? Será que quebrou isso aqui? Deixa eu ver. Tá funcionando. Ó, tá funcionando. Que bom. Aproveitar e vou responder o e-mail aqui. Não! Não trabalha, cara! Só vou responder o e-mailzinho só aqui, calma. Não trabalha! Pô, relaxa. Tá precisando de férias você, hein? Não que nem as suas. Você pode ficar aqui, mas você não vai trabalhar. Não tô trabalhando, não. Tô relaxando. Tô relaxa. Vou até botar meus óculos escuros aqui. Você tá lendo e-mail? Que e-mail o quê? Tá lendo e-mail? Minha cabeça tá virada pra cá. Tem alguma tela aqui pra eu ler e-mail? Não tem? Tira esse óculos, então. Eu não, porque aqui tá muita luz. Vai doer a minha vista aqui. Cara, Jorge, você é muito teimoso. Meu Deus do céu. Parei. Obrigada. Não tenho mais nada, não. Posso batucar? Sei lá. Não assina relatório! Para com isso, Jorge! Vamos fazer uma coisa? Olha aqui, eu vou colocar um portal de viagens. Tá bem? Que aí você vai escolher um lugar que você não vai fazer nada. Acho que eu nunca fiz isso na minha vida. É, você vai aprender rapidinho. Tem algum lugar que você quer ir? É um edifício comercial no centro. Não, cara. Não. Olha, já entrei aqui no embarque aqui. Tem algum lugar, assim, ermo, sem internet, longe da civilização que você quer ir? Pode ser no Acre, que a gente tem uma filial no Acre, né? Não. Não, aqui. Indonésia. Pronto. Aldeia de Samosir. Olha, você vai amar aqui, ó. Desfrute desse lugar que tem paz e tranquilidade num bangalô de três por dois. Olha, sem internet. Maravilhoso. Sem internet? Sem internet. Agora me dá o seu cartão de crédito pra finalizar aqui. Ô, Claudia, o que tá acontecendo aqui? Eu tô tentando resolver a situação, chefe. Mas eu não tinha te demitido ontem? Eu vou comprar aqui as nossas passagens na janela que o sol bate na nossa cara e vai ser maravilhoso. Graças mesmo. Adorei ele, hein? Ótimo. Essa sensação que a gente não foi enganado, né? Achei bom. O quê? O quê? Desculpa, eu não falo. Tu lana? Tu dinheiro? Ah, é um assalto! Ah, mentira! Que amor! Que fofo! Mas que te mata, pendejo ou quê? Não, desculpa. Você não tá entendendo. Eu sou brasileiro. Eu que tinha que estar te assaltando. Ah, me la pelas chucha, hein? Ah, tá ótimo. A gente não tem, não. Vamos indo. Beijão pra você, tá? Que, 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 carnal? Estás pinche loco, cabrón. Deixa eu te falar um negócio. Eu não posso voltar pro Brasil e dizer que eu fui assaltado fora, no exterior. Pra ser assaltado no exterior, tinha que ser, sei lá, na Síria, num lugar assim, assaltado com granada. Não existe uma coisa dessa. Não pode ser no meu currículo isso, na minha história. Então, pra mim isso não assusta, porque pra mim isso é gol do Flamengo. Esse negocinho que você tem na mão, eu usava de chocalho no berço. Você conhece alguém? Conoces? Conoces? Brasil? Algum Brasil? Não. Tem parente no Brasil? Não? Não. É porque pra eu ser assaltado fora do Brasil, no mínimo, eu tinha que ter uma relação com o Brasil. Pra até eu voltar e falar assim, porra, só brasileiro mesmo, pra... Porque eu pensei, ô, eu não posso voltar pra casa. Eu, o Toninho do Meyer, tenho essa cara de criado por vó, mas é porque eu ganhei dinheiro com a milícia e me tratei. Porque eu sou barra pesado, eu sou do Lins, já começa do buraco do padre, é outra história. Então eu não posso dizer, o pessoal fala, como é que foi o México? Eu falava, fui usurpado, tiraram meus pertences, que aí é chacota. Então eu vou quebrar a tua velha, como vês? Eu acho que é até melhor, mas é pra matar, porque pelo menos eu justifico. Pelo menos tem uma coisa assim, matou minha mulher, dá uma... Matei como é que tá essa arma? Tem quanta bala aqui? Porque pra matar brasileira tem que ser chacina. Nem bala de prata no peito mata. Isso aqui não mata nada nela. Não, não adianta. Vamos fazer o seguinte pra você. Vamos, vai, meu lindo. Toma 20 reais, vai comprar tuas coisas, compra doce. Beijo. Adorei ele. Adorei. Adorei meus papeles. Meu Deus do céu, ele tá tentando me achacar o policial. Gente, eu tô amando o México. Eu tô amando o México. Deixa eu te falar. Boa noite. Tudo bem? Fazer o check-in pro voo das 10h30 pra Londres. Passaporte, senhor. Claro. Vai aqui. É só essa mala que o senhor vai despachar mesmo? Só, só essa. Ah, então. Eu vou mandá-la para o Egito, ok? Não, é pra Londres. Que eu vou pra Londres. Não é Egito, não. Não, ela vai pra região da Mesopotâmia e depois ela vai ficar perdida na Oceania até chegar no Egito mesmo. Como assim? Ela não vai pro mesmo lugar que eu vou? Infelizmente, não. É o programa de extravio da nossa empresa. Não, pera aí. Mas é que eu sou apegada à minha mala. Traz ela de volta ali. Olha, tem essa daqui, ó. Não, pera aí. Mas essa aí tá toda fodida, furada. A minha era bonita, azul, com o negócio de cestini escrito do lado. Isso aqui, não. Olha, tem várias coisas interessantes lá dentro. Ela é da Rússia. Tem vários casacões. Não, mas não quero. Eu queria a minha. Eu sou apegada à minha. Traz ela de volta. De repente, tá ali na beirada. Se tu enfiar a cara lá, tu alcança. Não, ela já foi perdida mesmo, senhor. Depois que ela passar daquele buraquinho ali, ela não é responsabilidade de ninguém. Meu Deus. E agora, quando é que eu vou ter acesso a ela de novo? Olha, o sistema tá dizendo que ela vai para um indiano que também tem mala azul. Não. Mas daí, não. É. Será que, de repente, tem uma data? Tinha muita coisa ali que me interessava. Era meu mesmo, né? Não, infelizmente, não. Ó, o sistema tá dizendo que a previsão é que daqui a dois anos ela esteja no Oriente Médio, sem perfume, sem casaco caro, sabe? O senhor quer despachar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Isso aqui vai ficar comigo. Engraçado. Eu tô apegado hoje às coisas. Entendi. O senhor quer saber um pouquinho mais do nosso programa de milhagens extraviadas? Como assim? Milhagem pra extravio de mala? Não só isso. O senhor pode escolher a programação da sua mala extraviada. Ela pode fazer o circuito de depósitos de mala em Santiago de Compostela. Ela pode ir pra Achados e Perdidos em Barcelona, que é uma coisa de outro mundo. Tem 2.500 destinos sem volta no mundo inteiro. E olha, cada quilômetro que a sua mala percorre, o senhor ganha desconto na Casa Pão de Queijo. Não quero nada disso. Só me dá a minha passagem que eu quero. Cadê? Puta... O senhor viu alguém pegar a mochila? Onde é que tava? Tinha uma mochila aqui! Parabéns! O senhor foi contemplado com um programa de malas furtadas na área interna do aeroporto. Puta que pariu! O senhor ganha um vale pra trocar nos Achados e Perdidos por uma caneca ou um brinde de até 15 reais. Só assina aqui! Pô! Meu Deus do céu! Cheio de nude no computador! Piscou, ganhou! É, vai. Vem muita coisa piscando pra entregar isso. Uhum. Aqui, ó. Bom, tá. Então vem minha passagem, Loki. Eu tenho que ir, né? O senhor tá com sorte grande. Hum? Já ouviu falar em overbooking? Ela não vem. Vem, vem. Não vem, só não vem ela. Vem, vem. Tem todo mundo. Olha aí. Nossa, aparece. Ai, tá muito útil. Olha ela! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Meu Deus do céu! Como é que você tá, meu amor? Coisa mais linda da minha vida. Tá ela aqui, ó. Tá linda, tá magra, tá espaçosa, tá bonita. O que é isso? A tua mala! Você tinha perdido, eu tava ali no colégio ainda. Passou dois anos de voz 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 de voz. E essas outras maletinhas aqui? É a história longa. Ah, meu Deus do... Que isso? Por sua... A tua cara. Mentira! Vai aqui pra mão. A tua cara. Oh, meu Deus do céu. Vem é você. Só você. Obrigado.